Provavelmente, se você está fazendo um tratamento odontológico ou vai fazer um tratamento odontológico, em determinado momento o seu dentista vai pedir um exame radiográfico. Os exames radiográficos são muito importantes para nós dentistas conseguirmos visualizar alguma estrutura ou fechar até mesmo o diagnóstico que provavelmente só com o exame clínico da sua boca a gente não conseguiria fazer. Nesse vídeo eu vou falar todos os tipos de radiografias odontológicas que provavelmente o seu dentista pode pedir para você fazer e o que provavelmente ele está tentando visualizar com o pedido de radiografia de determinado tipo que eu vou falar. Ei pessoal, meu nome é Mônica, eu sou uma dentista na web e se você está com dúvida de algum pedido de radiografia que o seu dentista fez, esse vídeo é para esclarecer todas as dúvidas sobre o exame radiográfico, que é o exame de imagem que nós dentistas utilizamos diariamente para conseguir visualizar estruturas que normalmente a gente não conseguiria ver a olho nu e nem mesmo fazendo o exame clínico do paciente. Ninguém pode negar a importância dos exames radiográficos na odontologia. Elas vão permitir a nós dentistas termos uma visão interna da cavidade bucal, ajudando a gente a identificar problemas que provavelmente fazendo o exame clínico do paciente a gente não conseguiria ver. Isso faz com que os diagnósticos sejam mais precisos e os tratamentos sejam mais eficazes, trazendo mais saúde para os pacientes. Além disso, a radiografia é uma ferramenta para eu explicar, por exemplo, para você, por que você precisa de fazer determinado tratamento, ajudando o paciente a identificar e a visualizar o problema que ele tem. E isso ajuda o próprio paciente a participar e ter consciência do tratamento odontológico que a gente vai executar. Nós dentistas pedimos o raio-x odontológico para diagnosticar cáries, para avaliar a extensão das infecções dentárias, para avaliar traumas que provavelmente ocorrem em acidentes ou quedas, para acompanhar tratamentos ortodônticos, para fazer planejamento cirúrgico como implantes ou como até mesmo extrações mais complexas, e até mesmo na identificação de tumores e doenças que podem aparecer na boca. A radiografia, ela ajuda a identificar inicialmente algum problema e até evitar problemas maiores que talvez não conseguiriam ser tratados se não fossem diagnosticados rapidamente. Os exames radiográficos podem ser feitos no próprio consultório odontológico do seu dentista e até mesmo clínicas de radiologia, que possuem tipos de aparelhos de radiografia maiores e mais complexos. Inclusive, radiografias podem também ser tiradas em crianças, da mesma forma que os adultos, e para visualização, da mesma forma nos tratamentos. Caso você tenha filho, filha, netinho, e quer melhorar a saúde bucal dele, quer dar uma assistência melhor na saúde bucal dele, vou deixar no link da descrição o meu curso, que você pode aprender mais sobre como cuidar da saúde bucal do seu filho em casa. Quando você for fazer o seu exame radiográfico, o seu dentista vai colocar um avental de chumbo. Ele vai te proteger da exposição desnecessária de raio-x. Apesar da incidência de radiação ser muito pequena durante o exame radiográfico odontológico, eu não recomendo que gestantes façam exames radiográficos odontológicos, que só sejam feitos em extrema necessidade em casos de emergência. O primeiro tipo de radiografia que, provavelmente, o seu dentista pode pedir é a radiografia periapical. Ela é o tipo mais comum de radiografia odontológica. Ela oferece uma visão detalhada de todas as estruturas de um elemento dental. Através dela, o seu dentista vai conseguir visualizar como está o osso que sustenta o seu dente, vai conseguir observar se está existindo reabsorções, caries, fraturas e até mesmo se você tem um tratamento de canal ou não naquele dente. As radiografias periapicals também é possível você localizar e visualizar se você tem um cisto e o dentista também vai conseguir visualizar se existem calcificações dentro do seu dente e é possível também até ver se existem instrumentos fraturados dentro do canal do seu dente, caso você esteja fazendo tratamento de canal. Com a radiografia periapical, o seu dentista vai conseguir visualizar a coroa do dente, a raiz e o osso em volta desse dente, o osso que está sustentando o dente na boca. O segundo tipo de raio-x que o seu dentista provavelmente pode te pedir é a radiografia interproximal ou radiografia bitewing. As radiografias interproximais, elas vão permitir a gente visualizar entre os dentes. Sabe aquela região onde o fio dental passa? É exatamente naquele lugar ali que vai ficar melhor a imagem com uma radiografia interproximal. Ela vai permitir a gente visualizar caries ocultas, avaliar alguma restauração, verificar a adaptação de coroas e verificar também a altura do osso alveolar, que é o osso que sustenta o dente na boca. Caso você esteja perdendo o osso nessa região, pode ser que você esteja com uma doença periodontal. E a radiografia interproximal, ela vai ajudar a identificar também essa doença periodontal. O terceiro tipo de radiografia odontológica que o seu dentista pode te pedir é a radiografia oclusal. A radiografia oclusal, ela vai permitir uma visão panorâmica de toda a arcada dentária. E ela também mostra a relação dos dentes com os maxilares, com a maxila ou com a mandíbula. Ela é responsável por identificar dentes supranumerários, fraturas na maxila ou na mandíbula, e até mesmo localização de cálculos salivares e certos tipos de tumores também. O quarto tipo de radiografia odontológica que o seu dentista pode te pedir é a radiografia panorâmica. A radiografia panorâmica dá uma visão completa de toda a boca. Ela vai permitir o seu dentista verificar os seus dentes, a maxila, a mandíbula, as articulações temporomandibulares, inclusive os seios paranasais, os seios da face. É muito comum o dentista pedir a radiografia panorâmica no início do tratamento ou mesmo quando vai fazer a montagem de um aparelho ortodôntico e também para fazer a visualização dos sisos antes de fazer as cirurgias de extração de sisos mais complicados. Nessa questão, a radiografia panorâmica é muito importante porque ela vai permitir a visualização do canal mandibular, onde passa o nervo mandibular. Esse nervo é muito importante ser visualizado antes de fazer extrações de sisos complicadas para que durante a cirurgia o dentista saiba onde está a raiz desse siso para que não seja lesionado o nervo mandibular. O quinto tipo de exame radiográfico que o seu dentista pode te pedir também é a radiografia cefalométrica. As radiografias cefalométricas são importantes para avaliar a relação entre maxila, mandíbula, posição dos dentes e dos tecidos moles da cabeça e da face. Ela geralmente é pedida pelo seu dentista se você vai fazer um tratamento ortodôntico e até mesmo em problemas esqueléticos para fazer o planejamento do tratamento ou até mesmo o acompanhamento da evolução do tratamento executado. Elas são muito importantes também para identificar problemas ortodônticos como as más oclusões, como mordidas irregulares e até mesmo alterações esqueléticas. Ela consegue visualizar estruturas faciais e cranianas. Por isso que ela é tão importante também no planejamento de tratamentos ortodônticos e correções de deformidades esqueléticas da face. Você já fez algum tipo de exame radiográfico que eu falei aqui? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber qual tipo de exame radiográfico que você fez e qual tratamento você estava fazendo que o seu dentista indicou esse tipo de radiografia. Você pode fazer o seu exame radiográfico convencionalmente com a película de raio-x ou até mesmo com o raio-x digital que a imagem radiográfica já vai diretamente para o monitor do computador. Os dois tipos são eficientes para o seu dentista conseguir visualizar a imagem que ele está precisando de ver. Mas agora também é muito importante que o seu dentista saiba identificar o problema que apareceu na sua radiografia. Não adianta nada você tirar um bom raio-x e no fim das contas o seu dentista não conseguir identificar o problema que você está tendo. A interpretação da imagem radiográfica requer habilidade, experiência profissional em saúde bucal. E é muito importante as radiografias serem visualizadas em conjunto com o exame clínico também para um diagnóstico mais preciso e um plano de tratamento mais adequado ao tipo de problema que você está tendo. se você ainda tem alguma dúvida sobre radiografias odontológicas deixe aqui nos comentários que eu vou ter maior prazer em responder e compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que estão também fazendo tratamentos odontológicos porque pode ser que ela esteja também em dúvida por que o dentista dela pediu determinado exame radiográfico. Vou deixar também na descrição do vídeo o meu site e outros links que você também pode acessar para melhorar sua saúde bucal. fiquem com Deus beijos tchau